Olá, meus amores! Boa tarde! Boa tarde! Hoje começamos um vídeo cá fora, na nossa rua. E nós vamos vos mostrar onde nós vivemos. Como são os predios aqui na Suíça, mas, entretanto, eu quero que vocês respondam uma pergunta enquanto estiverem este vídeo. Comentem aqui em baixo se a Suíça está preparada para a guerra. Terão os suíços de medo da guerra? Comentem aqui e não percam este vídeo até ao final. Vai ser super interessante. Vem lá vir conosco. Agora, agora, agora faz o quê? Estão a ver aqui? Aqui são as garagens e aqui por cima é onde as crianças estão sempre a brincar. Está ali um carro, também não quero lá ir. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Estão a ver? Lá dentro é as garagens do predio. Aqui são os parques. Aqui, esta é a minha carrinha. Estão a ver? Este é o nosso parque. A gente paga para ter um parque. Toda a gente é obrigatória a ter um parque na Suíça. E aqui é o meu prédio. Estão a ver? Estão a ver? Aqui, antigamente, eram os contentores do lixo, mas agora já não há. Vou vos tentar mostrar aqui. Este é o meu. Este é o meu. Aqui, aqui pertence ao prédio. É um espaço que todos podemos usar. Há umas mesas de madeira para pôr aqui para a gente cantilhar cá fora. Vamos ver? Este é o nosso prédio. É de quatro andares. Aqui é o quarto da Marlu, da minha cozinha e o meu quarto. Aqui é o correio. Vou-vos mostrar aqui uma coisa. Aqui é onde se guarda as bicicletas. Oh, coisas da Marlu, estão a ver? Esta é a minha. Esta. A da Marlu. É aquela ali. E a do António. É esta. Esta é do António. Mas falta outra. Alô? Acho que é aquela. Aquela roxa que está ali. Acho que é. Estão a ver as mesas que eu disse que se mete lá fora. E aquilo, até dá para pôr aquilo que é tipo um telheiro. Estão a ver? São duas mesas e quatro bancos. Quem precisar também para fazer festas ou isso. Então aqui é onde todos os prédios suíços têm um sítio para as bicicletas. Então vamos. Vamos entrar. Vamos. Esta é para fazer doação. É quando a Marlu e a Serra Pequenita. Todos têm estimotores. Aqui. Cada um tem um dia. Duas pessoas lavam no mesmo dia. Um lava no manhã, outro lava à tarde. Deixa eu ver se não está aqui ninguém. Isto é a lavandaria do prédio. É uma máquina de lavar, uma de secar. E aqui tem muitas cordas. Hoje é uma senhora portuguesa que está a lavar. Isto é um estendal de rua. Parece uma aranha. Vamos ver. Nós metemos aqui moedas. Para a duração da máquina. Isto é moedas. Ela só trabalha a dinheiro. O meu horário é quere-se a feira de manhã. Vamos fechar aqui a porta. Isto aqui dentro é escuro. Eu vou acendendo da luz conforme vou andando. Eu perguntei a vocês se os suíços têm medo da guerra. Se os suíços estão preparados para a guerra. Sim. Estão pessoal. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver as duas portas? Eu não consigo arrastá-la. Estão a ver? São portas blindadas. Deixem-me acender aqui a luz. Estes são as cavos do prédio. Todos os prédios na Suíça têm estas cavos. Estão a ver? Isto é para trancar as portas. Para ninguém conseguir entrar. Aqui tem sanitas. Vão a ver? E tem um dos. Olhem ali um dos. Em caso de guerra, as pessoas entram aqui dentro. Fecham as portas. Estão a ver as duas portas. E assim. Eu vou acendendo a luz conforme vou andando. Aqui. Estão a ver? Estão numeradas. Estão 12. Cada pessoa tem uma. Eu não vou-vos dizer qual é a minha. É a mais arrumada. Vem aqui a outra porta. Está escuro aqui. A máquina está sempre à procura da claridade. Peço-lhe imensa desculpa. Cada pessoa tem uma. Esta é a nossa. É a número 3. Isto aqui dentro. A única respiração que tenho. É por esta janela. Estão a ver a porta da janela. Então. Conseguem ver? Aqui dentro para mim tem pouco ar. Eu não conseguia viver. Aqui neste sítio. Assim. Nestas condições. Estão a ver? Aqui. Os suíços. Eu vou para homem. Se o suíço é mariquinhas. Se o suíço tem medo da guerra. Não. O suíço não tem medo da guerra. O suíço está preparado para a guerra. Todos os homens suíços têm ensino, vão para a tropa e todos os anos vão renovar outra vez a experiência da tropa. Não sei se é uma semana, se é duas por ano. Eles vão todos experimentar. Voltar lá. Todos os suíços trazem a arma da guerra para casa. A suíça é um país que tem mais pessoas armadas em casa. Todos os suíços têm a sua arma, com as suas balas, tudo em casa. Estas cavas estão preparadas para a gente ficar aqui muito tempo. É disparado um alarme na suíça uma vez por ano. Toca às sirenas. Que é para verem se realmente essas sirenas estão capazes. Eles marcam data e avisem o pessoal. Não se preocupe. Naquele dia nós vamos experimentar. E vai disparar uma sirene. Demora muito tempo. Ouve-se pela suíça inteira. Que é a tal sirene. Se um dia acontecer alguma coisa. Esperamos que não, não é? A Suíça é um país de primeiro mundo. Eles estão preparados para tudo. Estão preparados. Eles têm sítios nas montanhas. Que aguentem a população lá dentro. Muitos meses. Anos até. Por isso. Eu ia vos tentar mostrar um pouquinho. É ser que é assustador. A gente ter um sítio aqui na nossa casa preparado para isso. Mas dá-nos alguma segurança. Dar-nos. Sei lá. Segurança. É mesmo essa palavra. Então vamos continuar a mostrar um pouquinho. Mais do nosso prédio. Então é assim. Os suíços. Cada pessoa tem isto. Os suíços querem que nós mantenhamos comida enlatada cá. Isto chama-se keller. É tipo. É tipo. Umas profundezas dos prédios. Todos os suíços têm. Até aqueles que têm uma casa própria. Têm um keller por baixo. É tipo uns rumos. Na cave. Eles querem que nós mantenhamos aqui. Água. E comida enlatada. Coisas que não se estraguem. Vocês sabem que. Os enlatados. Dura anos e anos e anos. Apesar da validade passar. Os suíços. Querem que a gente use. Isto como. Em caso de guerra. A gente vem para baixo. Isto é tudo fechado. E temos comida cá dentro. É. Suíço. Estão a ver. É o único sítio que entrar. Por aqui. Aqui está fechado. Tem um vidro. Mas dá para abrir. Estão a ver. E com estas coisas. É para a é sério. Isto é que. Mete um bocadinho de respeito. Vamos lá. A gente guarda aqui. Coisas que não precisamos no dia a dia. Os pneus de inverno. A árvore de natal. As malas de viagem. Estão a ver. Aqui tem outra porta. Cada um tem o seu espaço. Estão a ver. Estão a ver. Aquelas máquinas. Para diretar o ar. Vamos fechando. Aqui a única chave que abre as portas. É esta. Estão a ver. Estão a ver. O dos. As sanitas. Eu não imagino aqui duas pessoas a fazerem necessidades ao mesmo tempo. Estão a ver. Estão a ver. A partir daqui. Para dentro. Estão a ver. Falta-me uma sechária que é uma luz. Não tenho a ver. Tem aqui uma porta. É um morlugue aqui no primeiro andar. A partir de. Está aí. Das nove da noite. A porta aqui de baixo. É trancada. Consegue a ver? E é nesta tranquilidade que nós vivemos. Estão a ver? Aqui é onde é que as crianças estão sempre a brincar que eu vos mostro. Aqui é as bicicletas. Como já vos mostrei. Está um dia lindo. Estão vindo seis graus hoje. Ó. Estão a ver? Aqui na nossa zona todos os prédios são iguais. Este é mais baixinho um pouco. São só três aqui. Nós somos quatro. Ó. Ó. Estão a ver? Este é o nosso prédio. Aqui. Na Suíça. E meus amores. Assim termina mais um vídeo aqui no nosso canal. E aqui vos vou mostrar um pouquinho sobre onde nós vivemos. Como vivem. As pessoas aqui na Suíça. O que contém os prédios de cada uma pessoa. Temos que ter uma lavandaria. Apesar de eu não lavar lá em baixo. Vocês sabem que eu tenho uma máquina de lavar aqui na casa de banho. Porque antes eu trabalhava bastante. E o meu dia de lavar era a terça-feira de manhã. E eu nunca tinha tempo para estar a lavar a roupa. E então era muito complicado o António. Acabamos por comprar uma máquina. Quando a Marlice nasceu. Os hitos das bicicletas. A lavandaria. Os kellers. Que é aquelas casinhas lá em baixo. Nos arrumos por baixo. Aquelas portas blindadas. Aquela segurança em que o Suíço teme. Eles são um bocadinho mariquinhas. Eu acredito. E acho que eles não têm muito medo da guerra. Mas estão preparados para ela. Claro que sim. Claro que devem. E acho que o Suíço é um bocadinho... É complicado, não é? É complicado. Nós vivemos aqui em segurança. Os militares estão prontos para tudo. Até os homens suíços que vivem... Nas suas casas que têm armas em casa. Porque quando dispara aquela sirene... Eu, enquanto estiver aqui na Suíça, espero bem nunca a ouvir. Temos dias super assustadores aqui. Quando os militares passam naquelas... Não sei como é que isso se chama. Aqueles canhões têm assim aquela coisa espetada. Que têm as rodas parecendo umas lagartas. É horrível. Eles passam às centenas de carros. É que... É assim. Nós vivemos num país de primeiro mundo. Num país seguro. Num país que aqui... Eles preferem pagar à comunidade europeia para não entrarem. E... Eles vivem na paz com o mundo. E espero bem que assim continue quando eu estiver aqui. E então, meus amores. Se vocês disseram que sim. Se vocês disseram que não. Vão encontrar as respostas neste vídeo. Sim, meninas. Os suíços estão preparados para a guerra. E sim, meninas. Eles têm medo. Porque antecutei medo. Não é? É o que costuma-se dizer. E então, se gostarem deste tipo de vídeo, deixem o vosso like. Se chegarem aqui agora ao nosso canal, subscrevam o nosso canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E vocês, onde vocês vivem? Como é que vocês estão preparados para isso? Eu sei que o Portugal não está preparado para nada. Para aquilo que sei, Portugal não está preparado para quase nada. Infelizmente, é esta a maneira de ser. Porque o meu irmão tem 30 anos. 32. Qualquer coisa assim. A sério. E o meu irmão não foi à tropa. Ele adorava ter ido à tropa. E passou à reserva. Por isso, meus amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem que ontem faltou vídeo no canal. Mas também já sabem qual foi a resposta, não é? A médica veio cá. De manhã fui tirar sangue. E depois de tarde veio cá à médica. E aquilo tornou-se assim um dia muito, 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 muito mexido para mim. E então, hoje decidi gravar este vídeo para vocês. Vamos mostrar aqui a zona verdinha onde eu mostro. Porque aqui por trás, vocês já conhecem. Deu-me mostrar os meninos a brincar. Por baixo deste jardim é igual. É as garagens do prédio. Lá por baixo. Os juízes gostam muito de tudo lá escondido no fundo. A sério. Eles adoram desculpas. Passam por todos os lados. Eles têm aqui centenas de túneis com quilómetros e quilómetros e quilómetros. Por isso, já sabem. Uma montanha suíça está sempre furada de um ao outro. Eles preferem andar de contornar. Como Portugal faz. Contorno. Eles furam aqui tudo e pronto. E é assim mesmo, meus amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu passei aqui um bocadinho a conversar com vocês também. Também é bom. Eu gosto de conversar com vocês. Por isso, meus amores, até ao próximo vídeo.